Conheça a emocionante trajetória da Shoma Jossi. Chama-se Maia Christiane Chichavo, nascida aos 9 de maio de 1992 em Limpombo, na África do Sul. Filha de mãe, descendente africana e pai europeu. Olá, bem-vindo ao portal MozaNima. Assim começa mais uma matéria que faz parte de cadeia de conteúdos sobre curiosidades e histórias dos famosos em exclusivo aqui no canal. Aproveite este momento para clicar no like, subscrever-se e ativar o sino das notificações para receber nossos conteúdos em tempo real. Vamos agora acompanhar caprichadamente a trajetória da rapper sul-africana Shoma Jossi. A sul-africana que incorpora a cultura de zonga por meio da sua música. Também a atriz poetiza. Seus pais divorciaram-se quando ela era menor, tendo sido criada pela mãe. Estudos Os seus estudos começaram na República Sul-Africana, sua terra natal, mas terminou o ensino médio na Tanzania, onde o pai trabalhava e ganhou uma bolsa de estudo para Estados Unidos da América. Carreira profissional Mai Jossi começou a fazer rap em 2017 e obteve fama após sua colaboração com o rapper Okimaloon Konkali no sangle de sucesso Ingyashisa. A cantora já participou no Global Festival Citizen Mandela C em 2018, que era figurada por Jay-Z com Beyoncé, no mesmo ano que lançou o seu álbum Limpopo Champions League. Em 2019, foi nomeada uma das 30 menores Forbes da África pela sua contribuição na música. Em seguida, arrecadou os prêmios African Music Awards de revelação do ano e melhor álbum feminino. Curiosidades Shoma Jossi, como poetisa, já escreveu sobre política, raça e identidade. Curiosamente, a artista fala bem xangana a língua da sua mãe. A música John Cena, lançada em 2019, se tornou tendência em região austral, após ter atingido 2 milhões de visualizações. A rapper apareceu no The Kel Klaxon Show para falar sobre o hit. Enquanto subia ao palco, John Cena veio dos bastidores para surpreendê-la e o vídeo da reação da Majozi se tornou viral nas redes sociais. Antes do sucesso da música John Cena, Majozi lançou o single Roku Nambia, uma expressão extraída do Suahil, que em português significa Você não me contou. Segundo ela, a composição destina-se a um jovem tanzaniano, que a ignorou quando ela tornou-se pretendente do mesmo. Mais tarde, veio a responder as mensagens da Majozi, quando esta já estava no auge, a famosa Lei do Retorno. Agora escreva nos comentários o que mais gostaria de saber no próximo vídeo. Comente abaixo e subscreva-se para não perder outras novidades do portal MozaNima, onde os famosos residem.